O quanto uma apresentação bem feita, ela pode impactar de uma forma bem saudável aí as suas vendas. Quem vos fala é a Mauri Passos do canal Seasa Pousa Alegre. E se por acaso você ainda não segue o canal, está esperando aqui. Vou te pedir aqui a imensa gentileza de se inscrever no canal, porque eu aposto que vai ser de extrema relevância aí para o seu negócio. Eu acho que a gente tem dicas toda semana aqui, dicas úteis que vai ser aí de extrema importância para a sua vida empresarial. E outra novidade, se por acaso você quiser fazer rastreabilidade nos seus produtos de Hortifruit, aqui embaixo vai estar o nosso link chamado Hortisys. Pode nos chamar lá que eu vou te dizer como é que a gente faz esse trâmite. E uma outra novidade, se por acaso você quiser agendar uma hora comigo, às vezes tem alguma dúvida, às vezes você tem alguma dúvida que seja bem específica do seu negócio e está sem saber para quem perguntar ou qual é o caminho que você vai seguir, me chama lá nas redes sociais que eu posso te dizer como é que a gente faz este trâmite. E vamos lá para o conteúdo. A dúvida é a seguinte, a Mauri, eu quero montar um Hortifruit, mas eu não tenho dinheiro para comprar essas bancas mais arrumadas que eu vejo aí em supermercados e tal. Eu devo parar o meu projeto ou eu posso começar com uma coisa mais simples? Eu estou tentando dizer o seguinte, que a qualidade das suas bancas, elas não vão impactar, principalmente agora no começo, não vão impactar tão agressivamente as suas vendas como uma organização bem feita dos teus produtos. Então, você organizar os teus produtos com técnica, com qualidade de organização, você vai ter um impacto muito maior do que você tiver em uma banca muito invocadora, em uma banca que vale milhões. Vamos imaginar assim, se você tiver uma banca muito bem apresentável, mas tiver uma exposição meio chula, as suas vendas vão impactar negativamente. E se você tiver uma banca simplesinha, mas com uma técnica de arrumação, com uma arrumação com qualidade, eu aposto que isso aí vai impactar bem positivamente as suas vendas. Mauri, quais são os tipos de bancas que eu posso trabalhar? Antigamente, você trabalhava com aquelas bancas que ficam mais ou menos nesse ângulo aqui. Então, geralmente, você trabalhava com essas bancas. E existem técnicas para você arrumar, fazer arrumação neste tipo de banca que é mais inclinadinha. Hoje em dia, as bancas são aquelas bancas com uma fundura um pouco menor. Geralmente, dá uns 3, 4 centímetros de fundura de banca. Então, são bancas mais rasas do que as de antigamente. Geralmente, o seu entorno é ou de alumínio ou de um material que seja fácil para você fazer a manutenção de limpeza. E esta banca, sendo mais rasa, ela te ajuda a... Primeiro, você consegue dar aquele ar de que a sua banca está cheia, porque ela está na mão do cliente. E você acaba que não perdendo muito o produto por conta de fazer uma arrumação com várias camadas do produto. Então, aquele de baixo sempre machuca um pouquinho mais. Então, este é o tipo de banca ideal para você colocar no seu artifruti. Mas, Amaury, eu não tenho a grana para começar. Posso fazer uma banca com uma caixa? Pode, cara. Perfeitamente. Você pode. Se o teu orçamento não dá para fazer o artifruti com este tipo de banca, que é o recomendado, faça com as caixas. Então, faça com a caixa. Forre bonitinho. Sabe aquele papel branco que geralmente a gente encontra? Isso você vai encontrar em papelaria. Estou tentando lembrar aqui qual é o nome do papel para te falar. Eu ia falar que era papel de seda, aquela seda de pipa. Mas não é, está mais perto daquele papel que geralmente a gente vê no açougue. Então, papel branquinho, forre a tua banca ali bonitinho. Faça uma arrumação com técnica. Quando eu digo com técnica, é sempre casando as suas vendas. Por exemplo, se eu sei que a pessoa compra uma... Quais são os itens que se utiliza para fazer uma maionese? Ah, uso vagem, uso batata, uso cenoura. Então, esses itens têm que ficar próximos um do outro. E olha só, nós estamos falando de três cores diferentes. Gente, amarelo, o branquinho ali da batata, o verde da vagem e o laranja da cenoura. Então, alterne as suas cores para ficar de um jeito atrativo para o cliente. Então, isso aí vai influenciar muito mais do que a qualidade ali da sua banca. Então, se você tiver um produto sadio, tiver um produto com qualidade e tiver com uma arrumação... Quando eu digo arrumação, gente, é uma organização, aquele ar de limpeza, organização. Não tem nenhum produto estragado na banca. O seu hortifruti está sempre ali bem asseadinho. Isso aí vai impactar muito mais do que você ter uma banca invocadona, tá? Lembra daquele conceito que eu falei em um dos vídeos para trás? Um conceito chamado AIDA. É atenção, interesse, desejo e ação. Então, são esses quatro elementos que o seu cliente... Eu preciso despertar na cabeça do meu cliente esses quatro elementos. Então, pensa nisso quando você for montar o seu hortifruti. Se você pensar nisso, eu acho que vai ser muito mais vantajoso do que você pensar em qual banca, em quanto dinheiro você vai gastar para fazer a tua banca, tá? Então, lembre-se sempre em despertar a atenção do cliente. Ou seja, quando eu for fazer a minha organização, se eu tenho folhas, eu vou colocar todas as minhas folhas num único local. Não preciso deixar, não vou deixar espalhado pelo meu hortifruti. Aqui eu coloco um pouquinho de alface porque eu molho. Aqui eu coloco um pouquinho de rúcula. Aqui eu coloco um pouquinho de cheiro verde. Aqui eu coloco um pouco... Não. Seção de folhas é seção de folhas. Seção de processados é seção de processados. O granelzão, tá? Então, a única coisa que eu posso fazer, acho que vai ficar interessante aí no seu hortifruti, é, por exemplo, estou com uma batata aqui na banca. Corto uma abóbora, que é um laranjado bonito, vistoso. Coloco uma abóbora, filmo ela, coloco em cima da banca de batata. Vou abrir o meu hortifruti, corto uns repolhos, espalho ali para dar aquele ar de que, ó, acabei de cortar, acabei de fazer esse produto. É um produto fresco, já estou preparando para os meus clientes, para receber os meus clientes. Melancia, deixa sempre cortadinho, espalhado ali pelo seu hortifruti. Claro, tudo de acordo com o seu giro. Se você tiver giro para isto, ok. Porque, geralmente, quando a gente parte um produto, a vida útil dele tende a diminuir, tá? Então, pensa nisso também. Se eu tenho giro, eu tenho clientes aqui andando no meu hortifruti, então eu posso fazer esse trâmite. Caso eu não tenha, eu espero ter primeiro para depois fazer esse tipo de estratégia. Então, pensa nisso, tá? Penso primeiro em chamar a atenção do meu cliente. Aí, quando o meu cliente entrar dentro da minha loja, eu tenho que despertar o interesse dele ali, uma vez que ele já está dentro da loja. Depois que eu despertei o interesse dele, afinal de contas, ele está vendo o meu hortifruti sempre bem arrumadinho, os frutos estão com qualidade. Aí, eu desperto o quê? O desejo nesse cliente. Pô, vou levar alguma coisa. Depois que ele decidiu levar, você fez aí a última ação, que é chamá-lo para a ação efetivamente. Então, ele está comprando realmente aquele produto ali. Então, só para resumir esse vídeo, não perca muito o seu tempo do tipo, ah, não se prenda do tipo, não tenho dinheiro para fazer uma determinada coisa. Ah, não tenho dinheiro para fazer isso. Claro que eu não quero que você se divide. Mas faça de uma forma simples, tá? Faça de uma forma mais barata, tá? Então, se não tem dinheiro para comprar banca, vou para uma banca profissional, vou para um pallet. Não, não tenho dinheiro para um pallet também. Vou para a caixa, vou para a caixa de caixa plástica, dessas que a gente usa no hortifruti. Não tenho caixa plástica, vai para a caixa de madeira, tá? Vai baixando os degraus que, com certeza, se você tiver uma técnica ali para arrumar, para deixar asseadinho, isso vai ser de muito mais vantagem para você. Vai por mim, tá? Então, quem vos falou foi a Mauri Passos. Se por acaso você gostou desse tipo de conteúdo, olha aqui, segue o canal, mande um comentário aí, só para o algoritmo começar a nos encontrar. Mande uma mensagem, fala para mim o que você está pensando, se é esse o caminho que a gente deve seguir, se não é, o que eu quero. O que você quer saber? Qual é o tipo de informação que você quer deste mercado nosso, que é o hortifruti, tá? Quem vos falou foi a Mauri Passos, do canal Seasa, Poço Alegre, e nós vamos estar sempre juntos aqui. Valeu!